Legal, vamos dar continuidade então ao nosso programa. Bacana, né gente? Tá uma delícia essa segunda-feira, não tá? Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam bem. Não importa qual seja o momento que vocês estejam vivendo agora. Espero que você tenha força, coragem. A vida é isso, gente. A vida é uma luta. A vida é uma luta diária. E eu imagino que se não tivesse luta, não teria graça também. Não é verdade? É tão bom ter desafios na vida, não é? Tão bom ter objetivos, você acordar de manhã e falar Olha, hoje eu tenho tal coisa pra resolver. Nossa, esse problema eu preciso resolver hoje. Eu acho que a vida é feita de desafios e ela tem que ser assim. Pra gente ter aquela coisa, aquela vontade de melhorar sempre, esperar por dias melhores. Então não se acanhe de viver a sua vida de forma bacana, com toda a sua intensidade. A gente não tá aqui pra brincar de viver não, a gente tá aqui pra viver e essa vida é coisa séria. Então aproveite bastante. E esse momento aí, ó, você sabe, eu não sei qual é, mas ele vai passar. Tenha certeza disso. E agora a gente vai pro nosso quadro de artesanato que a gente adora, né? As mulheres gostam muito, gostam de aprender. Então nós vamos hoje aprender no nosso quadro de artesanato, fazer uma flor de tulipa na caneta. Cada coisa, hein? Com um vazinho ainda. Vamos liberar o nosso quadro de artesanato hoje. Vai te ensinar a fazer uma flor de tulipa na caneta. Oi gente, tudo bom? Hoje eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz essa tulipa na caneta. E dessa vez eu resolvi aproveitar também a tampa da caneta pra fazer esse detalhe, como se fosse a folha da tulipa, tá? Então tem essa opção aqui e tem a opção do vazinho. Aqui o vazinho, ele fica como um suporte pra pessoa, depois que ela usar a caneta, ela coloca aqui e fica um objeto decorativo, se ela quiser deixar em cima da mesinha, por exemplo. E aqui, pessoal, eu aconselho que seja um vazinho até maior que esse. Eu não fiz um vazinho maior porque eu não encontrei um tamanho maior que esse. Mas um vazinho maior fica melhor até porque fica mais seguro. Se a pessoa for usar como objeto decorativo pra depois ela colocar a caneta aqui, fica mais firme essa parte aqui do vazinho, tá bom? E fica muito legal pra dar de lembrancinha. É só você colocar numa embalagem um saquinho, assim como eu coloquei, colocar assim um lacinho, anexar um cartão. E eu acho que fica bem bonito também com uma ideia de lembrancinha. Então vamos aprender a fazer? Vamos ao material necessário e ao passo a passo. Os materiais que eu usei foram efeutro, na cor verde, tecidos coloridos, linha ou barbante na cor verde, mas você pode substituir por fita de cetim, fibra de enchimento, musgo, vazinho de cerâmica e bolinha de isopor. No meu caso, essa bolinha é 20 milímetros. Usei também um pouco de pérolas, uns enfeitezinhos como esse pra decorar um pouco mais a tulipa. Estou usando essência pra perfumar, deixar a tulipa perfumada. A minha é confort, tesouras. Em alguns momentos eu vou usar essa tesoura de picotar, mas se você não tiver, você pode fazer com a tesoura normal. E esse aqui são os moldes da tulipa, tá? Esse aqui é o tamanho do quadradinho de tecido, né? Que você tem que cortar pra fazer a tulipa. Vou deixar disponível lá no site a folha e a outra folhinha que vai embaixo da tulipa, tá? Esses moldes da tulipa eu vou deixar disponível lá no site, caso você quiser fazer uma tulipa exatamente do mesmo tamanho que a minha, tá? E linha e agulha pra poder fazer a tulipa. Vamos trabalhar com pistola de cola quente e, é claro, as canetas que você vai decorar. Vamos ao passo a passo. Então, pessoal, quero começar dizendo que essa tulipa aqui, eu já tenho um vídeo aqui no canal aonde eu ensino a fazer uma tulipa. Então, eu vou deixar o link dessa tulipa aqui, como fazer uma tulipa, na descrição do vídeo aqui embaixo. Eu não vou ensinar a fazer a tulipa aqui no vídeo, nesse vídeo aqui porque eu já fiz. Então, se você quer aprender a fazer essa tulipa, acessa o link aqui embaixo, tá? Vamos para o passo seguinte. Então, eu tenho aqui a minha caneta, meu barbante. E eu vou começar a enrolar a linha aqui na caneta. Eu vou colocar um pouquinho de cola quente aqui e vou começar a enrolar esse barbante aqui na caneta. De vez em quando, é bom você tentar subir um pouquinho essa linha, tá? Pra ficar tudo bem apertadinho. Eu vou continuar enrolando aqui a linha, tá? Na caneta. E quando chegar aqui embaixo, ó, pessoal, você vai enrolar só até aqui. Não pode ser em toda aqui essa parte da caneta, porque senão não tem como você colocar a tampa depois, tá? Então, eu vou continuar fazendo e já mostro pra vocês quando a minha linha já estiver aqui embaixo. Pronto, pessoal. Olha só. Eu cobri todo o corpo da caneta só até aqui. Eu deixei aqui sem. Pra poder colocar aqui, ó. Passar um pouquinho de cola quente aqui. Colar essa linha aqui. Pronto, gente. Aqui, ó. Passei cola. Limpei os borrões de cola quente que tinha ficado aqui. Agora, a gente vai deixar essa parte aqui da caneta de lado. E vamos trabalhar na tampa. Então, eu já tenho recortada a minha folha. Eu vou pegar a tampa. Essa parte aqui vai ficar pra cima. Nessa posição aqui. E eu vou colar, eu vou forrar aqui na caneta, ó. E vou colar, tá? Vou passar cola. Primeiro, nessa parte aqui, passei cola. E vou colocar... Vou colar bem aqui, ó. Bem no meio dessa folha. Agora, eu vou passar cola aqui. Só nessa parte aqui, tá? Passei cola aqui. Agora, eu vou colar aqui na caneta. Tá vendo? Agora, eu vou pegar essa parte aqui e vou colar pra cá. Ajeitando de maneira que fique assim. Então, eu vou passar cola... Então, eu vou passar cola quente só nessa parte aqui. Pronto. Olha, gente. Colei aqui e já deu o formato da folha. Agora, vem essa parte aqui embaixo. Então, eu vou empurrar, ó. O que ainda não colou. Vou passar cola aqui. E vou deixar isso aqui tudo bem colado. Pronto, pessoal. Ó. Já colei aqui embaixo. Tá tudo bem direitinho. Pronto, pessoal. Agora, eu venho com essa parte aqui. Com a própria caneta, ó. Eu venho. Faço assim, ó. Tá? Aí, vai ficar um pitinho ali. Aí, eu corto pra ficar esse buraquinho aqui no meio. Pra depois passar aqui na caneta, tá? Ó. E essa parte, já vou deixar aqui. Agora, eu venho com a cola quente e eu vou passar um pouco de cola aqui. Passo um pouco de cola aqui. Aí, a minha tulipa já tem uma abertura aqui. Pronto. Agora, eu vou passar um pouco de cola, um pouquinho em cada pétala. E vou colar aqui na tulipa, tá? Pronto, gente. Já coloquei essa parte aqui de baixo. Agora, eu venho aqui com a tampa. Ó. Coloco aqui. E aí, eu venho com um lacinho bem bonitinho e colo bem aqui. Olha só, gente. Tá quase pronta a nossa tulipa. Agora, a gente vai trabalhar no vasinho. Aqui tá meu vaso. É a bolinha de isopor. Então, eu vou passar cola só na metade aqui da bolinha de isopor. E agora, eu vou colar aqui, ó. Colocar a bolinha aqui dentro. Pronto. Agora, eu pego a minha caneta mesmo. E faço um furo aqui. Pronto. Aqui, você tem que abrir, tá? Esse furinho, ó. Pra poder colocar a caneta depois. Agora, nós vamos colocar o musgo. Então, eu vou vir com a pistola quente. E vou começar a passar cola somente ao redor, tá? Não passe aqui. Somente ao redor. Não pode passar ali no furinho, né? Senão, vai fechar o buraco. E vou começar a colar o musgo aqui ao redor do furinho. Vou passar um pouquinho mais de cola por aqui. E vou colocar um pouco mais de musgo. E o que for excesso, eu vou tirando. O que não colou. Vamos ver o buraquinho. Olha. Aqui, ó. Tá? Pra depois você poder colocar a caneta. Ó. Aí, você vai abrindo esse buraquinho enquanto você achar necessário. E se ficar algum musgo solto, você cola ou tira esse excesso de musgo que tá aí solto, desnecessário. Então, pessoal, já tá pronto. Olha só meu vazinho. Agora, tá pronto. Eu já coloquei cola aqui. E agora, eu vou colocar, vou cravar minha tulipa, pra depois eu poder tirar a caneta, ó. E colocar. E vai ficar bem firme. E o nosso vazinho está pronto. Lembrando, pessoal, que quando eu fiz a tulipa, eu peguei a fibra e eu borrifei a essência, tá? Eu já coloquei a essência aqui. Então, a tulipa ficou perfumada. Olha só, pessoal. Depois de pronta as tulipas, você pode colocar numa embalagem, olha, num saquinho assim como eu fiz, por exemplo. Anexar um cartãozinho. E dar de lembrancinho. Acho que fica bem bonito. Você pode colocar assim, no vazinho. Ou você pode fazer só a caneta, ó. Tá? Sem o vazinho. E você pode dar de lembrancinha na ocasião que você preferir, que você quiser, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Um super beijo e tchau, tchau. Certinho, tá aí. Você pode fazer porque é super fácil, é econômico. A palavra baratinho, eu não vou usar mais, tá? Então, é super econômico, super fácil de fazer. E você sabe que eu gosto muito de artesanato? Que é uma terapia, né? É uma terapia. As pessoas se distraem fazendo as coisas. Eu, por exemplo, lá no meu curso de tela, eu me distraio. Tenho como uma terapia. Você fazendo crochê. Quantas mulheres que não fazem crochê como terapia. E esses artesanatos ajudam muito as pessoas a se desestressar, a ver a vida de maneira mais leve. Mesmo porque o artista vê a vida de maneira diferente. Não é verdade? O artista, ele tem um olhar diferenciado sobre a vida. Então, aproveite aí e faça os seus artesanatos. E se sinta muito bem. Você tem curtido a nossa página lá na internet, a nossa fanpage? Eu adoro, gente, quando eu entro lá e eu vejo assim, não sei quantas curtidas hoje. E o pessoal tá curtindo bastante, né? Recentemente, eu gravei um vídeo agradecendo as duas mil curtidas. Olha lá que bacana. Ah, e você sabe aquele vídeo ali? É a apresentação do Enoque, aquele dia. Passou ali, eu vi agora. Aquele vídeo que passou ali. Olha lá que linda a nossa página, gente. Tem os nossos convidados, tem vídeos, tem entrevistas, né? E olha lá a foto da Loura. Gente, vocês colocam umas fotos, eu dando cada risada. Parece umas papadas. Ai, que bacana também. Tem aí foto do pessoal do Ara, que participou. Olha aí a foto da... A selfie da Jennifer. Olha aí, com a cachorrinha dela assistindo a gente. Pensa, gente. Coisa linda. Então, entra nessa página. Tem informações. Tem matérias, tem dicas, né? Fique muito... Olha ali, mostra o seu talento, que está para começar novamente. Vem aí, mostre o seu talento 2. Bacana. Olha lá, selfie. Aquela matéria ali, do dia que a gente fez a... Aquela foto do dia que a gente fez a matéria com o pau de selfie. Não é? Olha lá que elegância dessa Loura aí, ó. Hum, coisa linda. Então, entre tudo isso para você entrar e curtir a nossa página. Tá certo? É assim, ó. Facebook.com.br Programa Marta Costa TV UP. É assim que você vai nos encontrar lá na internet. E a Lilia está cuidando dessa nossa página com muito esmero. Né, Lilia? Parabéns a você, viu? Só bota a foto minha photoshopada, por favor. Beleza? Vamos para o intervalinho e eu volto. Gente, na minha volta tem uma matéria bem legal com uma arquiteta que vai dar super dicas de peças de iluminação adequadas aí para decorar os ambientes. Imperdível essa matéria daqui a pouco, depois do intervalo. Música 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 Música